Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje nós resolvemos fazer um passeio. Hoje eu junto com a minha família. Tá indo eu, meu marido, a Sofia, que eu já vou mostrar pra vocês. Dá um oi, Sofia, pras meninas. A Sarinha, dá um oi, Sarinha. Bom, a gente tá indo passear, a gente tá indo na Riviera de São Lourenço, quase que não vai. A gente tá indo na Riviera de São Lourenço, fica aqui na cidade de Bertioga, no litoral paulista. A gente já tá seguindo pra lá, assim que a gente chegar, eu volto a gravar pra vocês, tá bom? Beijo, até logo, tchau, tchau! Hoje é domingo e o dia está muito lindo, fantástico, olha. Olha, a gente tá agora na Rio Santos, como o próprio nome já diz, liga Santos, né, ao Rio de Janeiro, direto. E daqui direto, gente, é quase sem fim. Claro que tem um fim, né, mas é quase sem fim, digamos assim. É bem bom. Ai, gente, sou tão animada a passear, é sempre muito bom. Eu adoro estar passeando. E num domingo desse maravilhoso, dá mais animação ainda. Muita gente, com esse sol, com esse calor, gente, a praia deve estar lotada. Se ainda tiver dia ainda, eu levo vocês lá na praia pra vocês conhecerem. Mas esse daqui é um início, gente, da saga Bertioga, né? Eu não sei quantos vídeos vão ser, quantos vídeos vão dar, mas eu pretendo gravar alguns vídeos pra vocês, mostrando o Bertioga. A gente já vai entrar agora. Olha, a plaquinha Riviera, eita! Que alegria, eita! Maciar! Bom, aqui é a primeira entrada, gente. Tem duas, tá? A gente vem por aqui porque é mais fácil pra gente. Já corta logo, já vai por aqui por dentro. Legal. Opa, devagar a curva perigosa. É a 40 aqui, vocês viram, né? Olha aquele M ali, gente. Aquele Mzinho ali, eu tenho que até ficar meio afastada dele. Porque, ai, que vontade de comer alguma batatinha, pelo menos. A riguinha chega ronca. Fica assanhadinha. Chegando. É muito bonito, gente. Gente, é um condomínio aqui maravilhoso, a Riviera, São Lourenço. Tem bacinhos. Deixa eu abrir aqui o vidro pra vocês verem melhor. Olha como é que aqui é bonito, gente. Loja de decoração, pão de açúcar, McDonald's, tem tudo aqui. Olha o McDonald's, que delícia. Nossa, que delícia. Aqui são todos os comércios que tem aqui na Riviera. Fica meio que na pista aqui mesmo pra Rio Santos, né? Que é uma obra grande, não sei o que que vai ser, se vai ser algum condomínio, algum comércio também. E logo, logo, a gente já tá chegando. Olha quantos carros na estrada. Indo embora. Olha quantos, gente. Tem muito movimento. Chega o final de semana aqui com sol ainda. Nossa. Enche. Ribeira de São Lourenço. Opa, o que que aconteceu aí? O carro tá reclamando, gente. Será que a gente tá meio gordinho aqui? Ah, tá vendo? A pessoa dirige há mais de 20 anos e pega a machada. O que que é isso, amor? Dando esse mole aí. Olha, gente, olha que lindo. Esse motorista tá fraco, viu, gente? Vou dar as contas dele, porque tá difícil. Cinco mil empregos gerados aqui em Riviera. Olha que bonito, gente, a mata, olha. Aqui é muito bem cuidado, né, esse condomínio. Aqui é um condomínio de luxo. Mas a gente pode entrar, até porque tem a praia, né? Então é público, né? A gente pode entrar à vontade. Mas aqui é fundo, né, gente? Aqui me lembra bastante, é engraçado, a USP. Aquele campo lá da USP que eu fui fazer, prestar um concurso, uma vez, em São Paulo. E lembra bastante, que é bem gigante assim, né, amor? Sim. Pô. Árvores lá também, né? Tem árvores, é bem assim, lembra bastante. Ali, é coisa de água deles, eles têm uma distribuidora de águas próprias, né, amor? É um tratamento de água. Tratamento de água, olha. Laboratório de controle ambiental, ó, tá vendo? É todo um sistema aqui, né? O bom de tudo isso é que gera muito emprego. Fico feliz, assim. Quando o chefe de família precisa, trabalha aqui, né? Sustenta a sua família, né? A gente agora vai no shopping, gente. Levar vocês pra conhecerem um shopping. Vamos estacionar. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, tá? Oi, meninas. Bom, estamos aqui na Riviera, de São Lourenço, aqui na cidade de Bertioga. Olha ali o bichinho aqui lindo. Olha, ficou lá o bichinho. Olha, muito lindinho, né, gente? Ai, eu fico louca com o meu beijo, ó. Não tô de apertar. Bom, aqui é o shopping, gente, da Riviera, tá? Riviera é um ponto bastante turístico aqui na cidade de Bertioga. Vêm muitas pessoas aqui. E como eu falei pra vocês, aqui eles montam uma arena de graça, tá? Fica bem aqui, bem pertinho, ó. Fica bem aqui pertinho mesmo, ó. Fica mais ou menos ali, ó. Eles montam uma arena todo ano. Aqui tem show, grátis. Double U já veio aqui, acho que umas duas vezes. É bem bacana mesmo. Tem arborismo, tem vários tipos de brincadeiras. Tem pintura no rosto. Gente, o legal é que é tudo grátis, tudo na faixa. Bom, vou mostrar pra vocês também. Aqui, olha, tem um leilão de artes. É muito bacana. Muito lindo. Maravilhoso. Tem peças ali, gente, fantástica. Quem tiver oportunidade, gente, venha conferir, tá? Bom, gente, se dá pra vocês terem uma ideia, olha a praia. A praia tá bem ali na frente. Tá mais ou menos a quantos quilômetros, amor, daqui? 500 metros. Uns 500 metros, quilômetros, ó. 500 metros, gente, daqui pra lá. Eu não tenho muita noção de distância, né? Vocês perceberam. Tá? Bom, venha conhecer Riviera de São Lourenço. Não esqueçam. Gente, Bertioga conta com 33 quilômetros de praia. A gente tem várias praias aqui na cidade. Eu vou fazer vários tours com vocês pela cidade. E vou, na oportunidade, mostrar pra vocês alguns pontos turísticos. Porque aqui tem vários. Tem o Forte, tem a Praia da Inseada, a Praia de Guaracuba. Aqui na Riviera também tem praia. Tem a Praia do Indaiá. Não dá pra poder mostrar tudo porque a cidade é grande. Tem 400 e poucos quilômetros, se eu não me engano. Né? Mas depois eu vou postar tudo pra vocês. Eu vou dar indicação. Aqui tem várias pousadas, vários hotéis. Eu vou falar pra vocês também, em média, o preço das estadias. Quanto custa as estadias. Em quais épocas do ano. É claro que na temporada, na grande temporada, fica mais alto. Mas eu vou passar pra vocês e vou deixar vocês informados. Tudo bem, meninas? Gente, aqui também tem um parquinho pra crianças de 3 a 12 anos. É um parquinho bem legal, ó. Legal, Jorge. Tem o campo de futebol ali, né? É pequenininho, tem balanço. Tem pra criança de... Bom, vários tipos de criança que tem cá, ó. Criança de várias idades, entendeu? É bem bacana. Tem uma graminha sintética. E normalmente quando chega no verão, ou então em julho, nas férias, eles... Mateus, vem cá! Eles normalmente contratam monitores pra tomar conta das crianças. Ai, já vou sentar. Sempre, como sempre, cansada. Gente, Betioga é uma cidade nova. Ela pertence a Santos. Eu acredito que desde... Acho que acredito que a partir de 1991, que ela passou a não pertencer mais a Santos. Então, assim, por isso ela é uma cidade nova, mas ela pertence a Santos. Tanto que, assim, aqui não tem foro do trabalho, tem que ir pro Guarujá, tem um foro local aqui que é só cível. Abriram a Previdência Social, que é nova. Então, assim, a cidade tá se emancipando, emancipou, e tá indo devagarzinho, né? É uma cidade pequena, mas é uma cidade turística, uma cidade muito gostosa. Tá? Uma cidade bem tranquila. E em tamanho territorial, ela é a maior da Baixada Santista, se eu não estou enganada. Então, assim, tem muita área pra ser construída, tem muita coisa pra ser explorada. Mas eu também considero, posso até falar pra vocês, que Betioga é uma cidade que passa mais tranquilidade, né? Porque se é uma cidade com menos pessoas, a quantidade é menor, então ela facilita um pouco a segurança. Tá? Eu gosto bastante aqui de Betioga, uma cidade muito bonita, tá? Rodeada e cercada por praias, entendeu? E vocês são bonitas? É bem legal, bem bacana, gente. Eu acho que vale muito a pena vocês tiverem a oportunidade pra vir conhecer Betioga. Bom, a gente já tá saindo do shopping agora. A gente vai agora na praia, que eu falei pra vocês que é bem pertinho. A gente já tá indo. Vamos lá? Mostram, mais ou menos, a distância. Quando eu estiver chegando bem pertinho, meninas, eu volto a filmar pra vocês de novo. Tá bom? Vamos ir. Gente, na Riviera é linda, olha gente, um esquema, olha que lindo. Ai, gente, olha que lindo. T摯 adimi. Tô focado, quase me atrapalhando pra cuidar hoje. Tivemos lá. Tem gente que ir embora. Olha, Pesca, ele foi privado. Aí, Jovem, Sara. Que bom. Ai, graças a Deus. Assusta não, assusta não. Assusta não, Natal. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, tô apaixonada. Ai, me foi lá pra casa. A gente até onde eu volto com a irmã. Ai, que vontade de levar embora. Nossa! Ai, o outro ficou sobeirando. Ui, então o outro tava com ele. Cadê? Correu, veio pra cá. Correu? Correu pra cá. Ai, que lindo. Ai, eu fico apaixonada, gente, por esse fichinho. Ai, é muito lindo. Ai, é lindo mesmo. Dá pra apaixonar, gente. A gente pode ficar com o meu lado, Tati. Bom, gente, depois do esquilo, que tava lindo, nossa, lindinho, a gente tá indo pra praia. Estamos chegando na Praia da Riviera. Cão na praia gera poluição e doenças, como, por exemplo, o bicho geográfico. Não pode trazer cachorro pra praia. Muito importante isso. Simbora, gente. Vamos indo. Vamos conhecer a praia aqui da Riviera. Eu vou que vou danar, né? Vou passear, tô aqui. É finalzinho de tarde, mas pelo visto tem bastante gente que vai na praia. Quem sabe a gente acha mais algum bichinho por aqui. Ai, eu vou tirar minha sandália, porque senão, não dá. Ai, que delícia. Eu piso na areia. Faz tempo que eu não piso na areia da praia, gente. É um absurdo, né? Eu moro aqui pertinho e faz tempo que eu não piso na areia. A vida, às vezes, é tão corrida que a gente, às vezes, esquece de vir aproveitar essas maravilhas naturais. Eu resolvi inaugurar esse vídeo como o primeiro da saga de viagem. Eu moro aqui no litoral paulista. Então, eu quero fazer pra vocês todo o litoral aqui pra vocês conhecerem. Eu sei que vem muitos turistas pra cá em variadas épocas do ano. Então, eu acho pertinente, acho interessante estar mostrando pra vocês as vantagens, o que as pessoas vêm aqui nessa cidade. Olha a areia, que linda. Olha, limpinha, gente. Maravilhosa. Então, assim, eu quero que vocês conheçam as maravilhas que tem aqui da nossa cidade. Olha. Aí, o centro de Vertioga fica indo pra lá. Olha, só rodar à esquerda, ó. Direto. O centro de Vertioga. Aqui é a Riviera, litoral norte de São Paulo. Olha lá, gente. Ali termina, né? Olha lá o finalzinho da praia. Lá embaixo, estão vendo? Bem lá em cima, ó. Lá embaixo. Muito bacana, né, gente? Que maravilha, né? Coisas maravilhosas que só Deus explica. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por estarem acompanhando o meu canal. Não deixem de se inscrever e não deixem de curtir. Se vocês gostam de vídeos assim, continuem me acompanhando que eu vou estar na saga Vertioga, a saga litoral paulista, tá? Muito obrigada, um grande beijo. Tchau! Bom, meninas, estou morta. Estou indo embora. Tchau! Tchau!